Ventilação cruzada é um dos princípios mais básicos da construção sustentável. Porque são pequenas decisões de projeto que a gente tem, que fazem com que o ambiente construído fique muito mais agradável, diminuindo a possibilidade de você precisar de um sistema de refrigeração ou aquecimento, se fosse o caso. Aqui no Brasil, dificilmente a gente precisa de um sistema de aquecimento, já que a gente vive num país tropical. Mas o que é ventilação cruzada? Vamos imaginar uma casa com uma planta bem tradicional, onde a porta de entrada é essa. Aqui a gente tem a sala, a cozinha, a porta de serviço para a área externa, a circulação íntima, um quarto, banheiro e o segundo quarto. Vamos imaginar onde ficariam as janelas. Nesse exemplo, a ventilação estaria entrando pelo lado esquerdo e passando pelos vãos de janelas e portas. Desse jeito. Essas áreas aqui em vermelho, como vocês vão ver, são áreas que não recebem ventilação. Certo? Então, vamos mudar essas janelas e portas de lugar? Olha só como que ficou agora. E se a gente mudar mais um pouquinho? Vamos mudar essas janelas de parede. Você consegue perceber que, desse jeito, a gente consegue fazer com que a ventilação cruze o ambiente numa diagonal. Isso faz com que o ambiente fique muito mais ventilado do que a situação anterior que a gente mostrou. Isso é a ventilação cruzada. A ventilação cruzada pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. Agora, esse é o desenho de uma casa em corte, tá? Primeiro e segundo andar. Temos aqui portas, janelas e a ventilação vai trabalhar mais ou menos dessa forma. Certo? E se a gente resolver abrir um vão aqui? Por exemplo, para uma escada. Como que a ventilação vai se comportar? Ela vai passar a cruzar a casa verticalmente. E se a gente mudar mais para cima ainda? Abrir o vão da escada e mexer no telhado. O que que vai acontecer? A ventilação vai cruzar mais ainda. E isso é o famoso efeito chaminé. E faz com que o ar quente suba e saia por essa ventilação do telhado. Fazendo com que o interior da casa fique muito mais fresco. E aí? Entendeu agora o que é ventilação cruzada? Tchau. Tchau.